Olá família, boa noite, graças a Deus, graça e paz sejam multiplicadas sobre todos, hoje, sempre, em todo lugar, irmãos e irmãs, grande privilégio, podemos estar juntos aqui, compartilhando, repartindo virtude, bênção de Deus mesmo, amém? Graças a Deus. Um forte abraço a todos aí, e alegria de podermos estar juntos aqui, compartilhando, repartindo virtude, fortalecendo uns aos outros, amém? Vamos nos assentando aí nessa mesa preparada pelo Senhor, na viração do dia, tem sido assim um tempo maravilhoso, e eu estou muito alegre com aquilo que a gente está compartilhando essa semana, desafiador, mas ao mesmo tempo assim, curador, libertador, graças a Deus, amém? Forte abraço aí, de Portugal, que bênção. Então, vamos tomando lugar a mesa aí, né? Irmãos e irmãs, com alegria, a mesa que o Senhor preparou, na viração do dia, amém? É isso mesmo, a live lá do Paulo Neto com o Fará, foi muito legal, também o tempo que a gente teve ontem, lá no lançamento do livro, nesse trabalho que está sendo feito, o lançamento do livro lá, o Fruto do Espírito, organizado pelo Daniel, muito bom, graças a Deus, muita coisa, né, acontecendo, e, puxa, o irmão é lá de Laje, Santa Catarina, e tenho boas lembranças lá de Laje, tivemos um tempo lá, quando bem jovem, ainda no começo da banda, Sal da Terra, passamos por lá, lugar bonito, maravilhoso, muito bom, muito bom mesmo, né? E, vamos ter uma palavra de oração, temos muita coisa pra repartir, e, orando, clamando, pedindo sabedoria de Deus, ô Jesus, estamos pedindo mesmo, assim, sabedoria de Deus, graça, discernimento, e, acalmar, né, nossa alma, acalmar nosso coração, e, fazer sossegar a nossa alma dentro de nós, pra gente poder aprender, e, e, desfrutar mesmo, compartilhar, de tudo aquilo que o Senhor quer revelar ao nosso coração, amém? Graças a Deus. Vamos ter uma palavra de oração, vamos falar com o Senhor, a gente está meditando aqui, em Efésios, no capítulo 4, né, Efésios, capítulo 4, o tema dessa semana é a plenitude de Cristo, né, esse é o propósito, né, essa é a referência, essa é a medida de homem e mulher, a plenitude de Cristo, tá bom? Então vamos ter uma palavra de oração. Pai, muito obrigado por essa promessa, obrigado pela tua fidelidade, teu amor, a tua graça, revelada, manifesta, transferida a nós, nós queremos nos apropriar desse entendimento, que a sua graça transfere, comunica, Senhor, flui pra nós, em nós, através de nós, da tua natureza, de modo que nós somos coparticipantes da natureza do Senhor em Cristo Jesus, então nós morremos pra essa natureza humana, corrompida, e somos ressuscitados, natureza divina, espírito vivificante, nós queremos esse entendimento, sejamos fortalecidos, que esse tempo aqui seja um tempo de sermos fortalecidos no nosso homem interior, em nome de Cristo Jesus o Senhor, espírito do Deus vivo, sopra nas nossas mentes, nossos corações, e limpa, remove tudo aquilo que obstacula, tudo aquilo que impede, que resiste a revelação das tuas virtudes em nós, Pai, no nome de Cristo Jesus, amém. Nós estamos compartilhando sobre isso, amados, eu quero dizer pra você, assim, convocar mesmo, você é um tempo de meditação, de reflexão, de aprofundamento desse entendimento, nós estamos tratando de algo aqui que é essencial, é grave, é libertador, então é um desafio mesmo, que você medite, que você volte, e tem gente que falou que já mandou convites aí, então você também compartilhe isso, troque ideia com outras pessoas, aquilo que está sendo feito aqui, não é só os comentários que você coloca lá, aqui no nosso Instagram, mas também os comentários que precisam ser feitos e compartilhados uns com os outros. Eu creio que a gente está tratando uma questão aqui que é reveladora pra nossa vida, aproveitar esse tempo que Deus está nos dando, pra gente fazer morrer a nossa forma antiga de pensar, e sermos transformados de fato no nosso entendimento. Leandro, meu querido, fica firme aí, nós estamos firmes, estou mandando um recado aqui, não sei se você está entrando aí, e a gente não vai desistir não, tá bom, de conseguir fazer a nossa agenda. Então aqui, em Efésios, no capítulo 4, a gente está lendo lá a partir do verso 7, mas seria bom você ler todo o capítulo, mas a gente se concentrou aqui, que quer dizer o seguinte, a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Glória a Deus, então, essa graça é concedida a cada um. E ele diz, então, que o propósito é que ele tendo concedido essa graça, transmitido, transferido, comunicado, é isso que nós precisamos entender, que a graça, ela opera em nós uma transformação, porque ela não opera algo simplesmente a nosso favor, não é um favor feito a nós, é nos tornar favoráveis, esse é o favor que a gente não merecia. Então a graça, esse favor imerecido, porque ela não é que ela está fazendo um favor à minha circunstância, não, ela está tornando a minha natureza favorável, é o favor de Deus em, é o favor de Deus com, é o favor de Deus através. Glória a Deus, amado, só pegar uma água aqui. Então é isso, é uma transformação do entendimento mesmo, é um novo nascimento, não é nascer da carne, não é um esforço de mudança de pensamento, é transformação do entendimento, é transformação de natureza, nós comungamos agora, é Cristo em nós. E ele diz aqui, então, ele é aquele que concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres. E ele não está estabelecendo, então, uma hierarquia, isso não é uma hierarquia ministerial. Isso são formas ministeriais de trabalhar o aperfeiçoamento. Então isso aqui não é a escala de governo. O apóstolo não é o chefe do profeta, que é o chefe do evangelista, que é o chefe do pastor, que é o chefe do mestre. Isso aqui não é uma hierarquia. Não, isso aqui são todas as áreas ministeriais que cooperam para transformar todo filho e filha de Deus numa pessoa plena, perfeita. Então ele diz o quê? Esses dons ministeriais, eles foram dados com vistas ao quê? Com que propósito? O propósito de levar ao aperfeiçoamento dos santos. Para quê? Para desempenho da vocação. Para que todos sejam plenos no exercício da sua vocação. Essa é uma insistência de Paulo aqui, escrevendo aos efésios. Ele diz que a minha oração é que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento. Para quê? Para que você possa ser pleno. Pleno no exercício, no cumprimento da sua identidade, da sua vocação, do seu chamado. Então, e aí ele diz o quê? Para desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos, presta atenção nessa palavra, todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Então, esse conhecimento é pleno. Não é você saber tudo de Jesus. Deixa Deus ministrar o nosso coração. Ô, Jesus. Não é a gente saber... Ó, se tem um ser que sabe tudo de Jesus, mas não conhece Jesus, é o Satanás. Satanás é uma enciclopédia. Sabe tudo de Jesus, mas não o conhece. Então, aqui é para a gente chegar ao pleno conhecimento. Ao pleno conhecimento. Ou seja, a uma relação de plenitude com Cristo. A medida dessa relação com Cristo não sou eu. Não é o tanto que eu quero, não é o tanto que eu gosto, não é o tanto que eu prefiro. Eu não sou. Deixa Deus ministrar o nosso coração. Eu não sou o regulador da minha relação com Cristo. Uma vez que eu estou em Cristo, essa natureza, ela agora vai moldando, ela vai infundindo, ela vai me induzindo, me obrigando a uma transformação. Ele diz, até que todos cheguemos ao pleno conhecimento do Filho de Deus. ao estado, ao estado, à condição de plena maturidade. Maturidade plena. A medida da estatura. Há uma medida da estatura, da plenitude de Cristo. Para quê? Para que não sejamos mais meninos. Arrastados, inconstantes, levados, de um lado para o outro, por qualquer venda de doutrina. que a gente não seja enredado por pensamentos, por ideias, por conceitos. Então, tem muita gente hoje que conhece, Jesus sabe, mas ele é enredado, ele é elevado, ele é inconstante, ele é seduzido. Por qualquer vento de doutrina, ele não tem uma posição firme, estável, inabalável. E isso é para todo mundo. Amém? E ele está dizendo então, para que não sejamos mais crianças, meninos, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em quê? Em tudo. Naquele que é a cabeça, Cristo Jesus. Então, você vê quantas vezes, Paulo diz até que cheguemos, a plenitude, a medida perfeita, a plena maturidade, todos cheguemos, e seguindo a verdade em amor, cresçamos onde? Em tudo. Então, não tem essa de um cristão, ser muito desenvolvido numa coisa, e pouco desenvolvido na outra. Não tem esse negócio não, mano. O modelo é Cristo. Então, a gente está compartilhando sobre isso, a gente vem meditando sobre isso, esse desafio da plenitude, o nosso esforço, esse empenho aqui, é para que todos vão deixando, a infantilidade, a inconstância, a instabilidade. Em momentos como esse, nós não podemos ser afetados, nós temos que afetar. Essa é uma oportunidade, de nós afetarmos as pessoas, afetarmos as circunstâncias, e não de sermos afetados por elas. Amém? Então, toda, deixa Deus ministrar o seu coração, toda situação na vida de um cristão, é constrangedora, mas nenhuma situação é comprometedora. Então, nenhum filho ou filho de Deus, vai poder culpar alguém, ou alguma coisa, ou alguma situação, por não ter sido bem sucedido no seu propósito. Vou repetir. Vou repetir. Ninguém vai poder responsabilizar, quem quer que seja, situação alguma, coisa alguma, no mundo espiritual, ou no mundo natural, nada, ninguém pode responsabilizar ninguém por não alcançar, por não completar, por não atingir aquilo que é o propósito da sua vida, e ser pleno nisso. Ninguém pode. Porque se nós temos fracassado, é por falta de consciência, por falta de conhecimento, é por falta de maturidade, é por falta de postura. Tudo na nossa vida pode constranger. Em tudo seremos atribulados. Em todas as coisas. Mas em nada seremos desanimados. Amém? Comprometidos. Então o comprometimento vem da nossa falta de quê? De conhecimento. Só tem uma coisa que pode comprometer o seu êxito na vida. Só tem uma coisa que pode comprometer a sua vida de ser plena. você de ser uma pessoa plena, plena, completa, zero carência, zero ansiedade. Em nome de Cristo Jesus só tem uma coisa que pode comprometer isso. É a falta do conhecimento. Por isso que Deus fala assim. O meu povo sofre por falta de conhecimento. Amém? E aí a gente está compartilhando então sobre esse entendimento que Deus nos fez para ser a imagem invisível da sua semelhança. Então por isso que Deus nos deu dons. Para que que ele nos deu dons? Para que a gente tenha a instrumentalidade, a condição de revelar suas virtudes. Então na verdade Deus ele estabeleceu. A gente começou essa reflexão lá em Gênesis quando ele diz que nós façamos. E aí Deus criou. Façamos e ele criou. Criou o quê? O humano ser que somos nós o corpo de Cristo o povo de Deus ele nos criou para sermos a imagem da sua semelhança. Então o que que garante o que que fundamenta a nossa bem-aventurança? É que nós comungamos a semelhança às virtudes de Deus. Nós comungamos a sua natureza. E aí ele nos deu as condições nos deu as ferramentas nos deu a instrumentalidade os atributos ele deu dons visando o quê? Esse aperfeiçoamento. O aperfeiçoamento de quem? Dos santos. Então o aperfeiçoamento de quem já está separado. Quem são os santos? Aqueles que são separados são distinguidos por Deus para um propósito. É isso que é santidade. Santidade é ter pleno conhecimento convicção e compromisso com aquilo que é o verdadeiro propósito da nossa vida. É não se corromper é não se distrair é não se desviar do seu propósito. Então para esses santos existem as ferramentas e eles serão aperfeiçoados tanto que Paulo ora eu oro para que vocês possam arraigados fundados em amor poder compreender com quem? Com todos os santos. Então isso é para quem? Para todos os santos. É para toda a família de Deus. É para todos aqueles que estão assentados na sua mesa são alimentados pela sua palavra. Glória a Deus, amado. Para que você possa compreender todas as coisas. Então aí a gente estava falando das virtudes. Então muita gente conhece os atributos de Deus que é a onipotência a onipresença a onisciência então Deus é onipotente Deus é onisciente Deus é onipresente e aí às vezes a gente não associa isso à nossa vida. E a gente não associa isso porque a gente está confuso a respeito do que significa de fato essa onipotência essa onisciência e essa onipresença. E a gente só vai entender o que significam os atributos de Deus de fato e o seu propósito quando a gente entender e discernir quais são as suas virtudes e quais são as virtudes de Deus o amor do Pai a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo. Então Deus quer que nós sejamos perfeitos nessas coisas perfeitos em que? Em amor em graça em comunhão que nós sejamos como Deus essa pessoa trina uma pessoa formada de três virtudes essenciais então as virtudes de Deus são pessoais são as virtudes próprias da sua pessoa e essas virtudes são virtudes pessoais elas são a composição desse ser relacional desse ser pessoal a pessoa de Deus é formada de três pessoalidades condições pessoais próprias amor é uma pessoalidade graça é uma pessoalidade e Espírito Santo é uma pessoalidade é uma consciência é uma consciência de amor é uma consciência de graça é uma consciência de comunhão que formam a pessoa de Deus essa pessoa relacional amém então a pessoa relacional de Deus e nós somos criados para ser a imagem dessa semelhança então todos nós temos essa formação de pessoalidade nós somos essa pessoa plural na composição da pessoa singular o corpo de Cristo então nós temos isso em comum comungamos a mesma natureza e nessa natureza todos nós somos formados de amor graça e comunhão e a gente quer falar um pouco hoje sobre esse amor e aí a gente vai entender então se a gente entende a virtude do amor o amor do pai que é a referência primária primeira esse amor do pai a gente vai entender então a sua onipotência e aí a gente vai entender agora o sentido da onipotência de Deus que essa onipotência deixa Deus ministrar o seu coração vamos falar de uma coisa desafiadora mas eu tenho certeza que vai te curar e vai nos curar quando a gente fala da onipotência de Deus a gente se equivoca achando que a onipotência de Deus está associada a uma plena capacidade e não a uma condição plena eu vou falar uma coisa aqui que talvez vai te chocar um pouco mas você não corre não não sai não você fica aí aguenta e medita presta atenção Deus é onipotente no entanto ele não pode todas as coisas o que que é isso pode ser o que que é é tem algumas coisas que Deus não pode por exemplo a onipotência de Deus traduz revela manifesta a sua virtude então a onipotência de Deus é para manifestar o seu atributo de amor e aí porque Deus é amor ele não pode mentir não pode tá vendo então Deus onde está a onipotência de Deus está no fato que é o que Paulo escreve lá em 1 Coríntios capítulo 13 o amor tudo suporta o amor tudo crê tudo espera o amor jamais acaba então quando a palavra de Deus está falando desse tudo pode dessa onipotência de Deus é que Deus é capaz de suportar todo tipo de pressão todo tipo de constrangimento qualquer ele enfrenta qualquer tipo de situação e ele não muda ele é a sustentação de todas as coisas glória a Deus aprenda isso na sua vida porque quando a gente é formado do amor de Deus a gente suporta tudo então o que quer dizer isso quer dizer que se eu conheço o amor de Deus se eu tenho a consciência do amor de Deus se eu sei que sou formado do amor de Deus eu posso tudo aquilo que eu posso poder então tudo aquilo que eu vou eu vou eu vou passar eu posso eu posso eu posso enfrentar todas as circunstâncias pelas quais eu vou passar tudo posso naquele que me fortalece isso não quer dizer que eu vou ter capacidade para todas as coisas mas isso quer dizer que eu vou ter condições de enfrentar todas as coisas mesmo aquelas para as quais eu acho que eu não tenho capacidade deixa Deus ministrar o seu coração libertar a sua vida porque as vezes você está buscando o poder da capacidade e não está buscando o poder da condição Deus não te prometeu o poder da capacidade Deus te prometeu o poder da condição você pode se suporta e aquilo que está em você não acaba passa tudo e você fica porque você está formado de amor glória a Deus recebe isso recebe isso para que você seja como Deus que não pode mentir Deus não pode roubar Deus não pode ser mal amados Deus não pode ser mal por quê? porque ele é bom Deus é bom então Deus não pode ser mal Deus não pode ser derrotado ó vai pegando aí nós somos feitos a mesma substância de Deus então nós não podemos ser um engano nós não podemos ser uma fraude nós não podemos ser derrotado nós não podemos ser derrotado Deus não pode ser destruído está vendo como é que Deus não é capaz de tudo há muitos limites para Deus graças a Deus ai Deus não pode abandonar as obras das suas mãos glória a Deus porque ele é o que? ele é amor ele é responsável ele é cumpridor da sua palavra e as vezes você está tão acostumado a achar que Deus pode tudo de maneira inescrupulosa que as vezes você já achou que Deus podia te abandonar que Deus podia estar te mentindo que Deus podia te roubar então Deus te deu uma coisa e ele vai te roubar só porque ele é Deus Deus nunca vai te roubar nada não Deus nunca vai mentir para você Deus nunca vai abandonar você porque ele não pode e as vezes for passando para nós essa ideia de um Deus déspota um Deus que pode tudo e que não tem critério nenhum não amados Deus pode todas as coisas porque ele é amor isso quer dizer que ele não pode mudar Deus não pode mudar ele é o mesmo ontem hoje e será sempre glória a Deus e as vezes você acha que Deus pode mudar não pode Deus não tem a capacidade de mudar sem deixar de ser quem ele é Deus não pode abandonar aquilo com quem ele empenhou a palavra ele empenhou a palavra conosco ele sustenta essa palavra tanto que quando o homem pecou Deus estava lá no mesmo lugar onde ele sempre esteve nós é que mudamos porque vamos buscar capacidades em vez de buscar as condições busque em Deus as condições e para de ficar buscando as capacidades porque as capacidades não vão garantir você não vão tornar você onipotente aquela pessoa que pode passar por tudo pode passar por todas as circunstâncias você pode enfrentar qualquer tipo de realidade e não mudar não deixar de cumprir sua palavra não deixar de honrar seus compromissos aleluia mas for enfiando na nossa cabeça que nós somos devotos de um Deus que pode qualquer coisa não Deus não pode qualquer coisa porque ele não é qualquer Deus Deus só pode as coisas que revelam o seu amor imutável e o seu caráter incorruptível e aí for enfiando na nossa cabeça que ele é um Deus assim que ele ontem ele era de um jeito e hoje ele pode amanhecer de outro jeito ele pode assumir outra versão não ele é um Deus que se relaciona é um Deus relacional é uma palavra empenhada entre pai, filho e Espírito Santo glória a Deus ele é bom sempre e aí for enfiando na nossa cabeça essa coisa de uma divindade empoderada é tanto é isso que as pessoas falam assim ó gente Deus é amor mas ele também é justiça a gente tinha que falar o contrário a gente fala assim ó gente Deus é justiça mas ele é amor pra que a minha confiança absoluta não tivesse na capacidade de Deus julgar mas na condição de Deus amar então Deus é justo porque ele ama amém ele não tem que se esquecer do seu amor pra ser justo ele é justo sempre porque ele ama sempre porque ele é amor glória a Deus glória a Deus posso todas as coisas podemos todas as coisas naquele que nos fortalece e o que a gente quer compartilhar com você nesses dias é que isso isso não é uma opção isso não é uma alternativa isso não é parte de um grupo seleto amado nós estamos ficando loucos da cabeça o povo vai deixar algumas doutrinas por isso que a palavra de Deus diz nós temos que deixar de ser menino pra não ser levado por algumas doutrinas inescrupulosas inescrupulosas que estão deixando a cabeça das pessoas loucas doidas é doido doido é a gente tá criando grupos e subgrupos a gente tá criando uma condição de espiritualidade elitizada segregada como se esse poder que a palavra de Deus promete o poder de Deus na nossa vida fosse pra um determinado grupo alguém que descobriu descobriu o segredo a reza então é uma magia tem coisa que tá virando uma magia ó uma reza aí que você faz que eu vou te falar um negócio aí você fica empoderado que conversa amados que conversa isso é manipulação de mentes infantis criança meninos a palavra de Deus diz que quando eu não conheci o amor de Deus é tudo pra mim era empate agora eu sou uma pessoa plena aquilo que era empate deixou de ser enquanto eu era menino eu conheci empate falava empate entendi empate mas agora nós podemos entender claramente todas as coisas ter pleno discernimento clareza pessoa plena completa amor de Deus isso é pra todos os filhos de Deus todos os filhos de Deus é pra que todos sejam assim pra que todos cheguem a essa condição em nome de Cristo Jesus o Senhor isso não é uma escolha isso não é uma alternativa isso não é uma opção isso não é um um sistema que privilegia um elite que achou lá um mapa um segredo uns números mágicos lá umas coisas que eles fazem umas rezas e que pronto isso é meditação isso é palavra de Deus isso é promessa isso é compromisso da trindade isso é a substância da qual nós somos feitos nossa plena identidade amém então nosso trabalho como povo de Deus não é criar uma estrutura um sistema que privilegia alguns que forma um elite essa coisa meio mafiosa tem uma reuniãozinha ali você não tem noção mas cuidado é só um grupinho lá porque lá o negócio está acontecendo e lá que coisa não tem que ficar trabalhando não tem que ficar refém escravo pelo amor de Deus escravo dessa coisa doentia louca que Deus denunciou lá em Isaías ele diz assim vocês estão fazendo umas coisas aí umas rezas doidas aí só pra ter poder uns sobre os outros tudo que faz é pra um dominar o outro isso é pra todos os filhos todos que são nascidos do espírito todos que são gerados de substância divina então não tem que ficar criando sistema guetos grupos nós temos que trabalhar pra oferecer condições e não pra criar estruturas não pra manter sistemas mas buscar encontrar nos dedicarmos a oferecer condições pra que todos sejam assim pra que todos possam tudo o que podem poder e enfrente a vida com autoridade em nome de Cristo Jesus em nome de Cristo Jesus e o Senhor onde está o Espírito de Deus aí a liberdade esse é o nosso esforço e tem que ser nosso esforço contínuo amém irmãos que venha sobre nós o Espírito somos feitos de amor comungamos as virtudes de Deus e somos ministros dessas virtudes e porque somos feitos de amor nós podemos todas as coisas por meio daquele que nos amou nós podemos tudo o que nós podemos poder e nada vai fazer com que a gente fracasse nada vai nos obrigar a mentir a roubar enganar usurpar explorar oprimir Deus não pode oprimir Deus não pode explorar Deus não pode escravizar em nome de Cristo Jesus vamos ter uma palavra de oração pai muito obrigado pelo teu amor porque é de amor que nós somos feitos e o teu amor tudo suporta e o teu amor jamais acaba em nome de Cristo Jesus e porque somos feitos de amor nós podemos todas as coisas e todas as coisas cooperam todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o teu amor de modo que no teu amor nós somos mais do que vencedores e nada poderá nos separar do amor do Senhor revelado em Cristo Jesus e nós podemos tudo o que o Senhor pode nós podemos ser verdadeiros nós podemos ser misericordiosos nós podemos ser justos nós podemos ser eternos nós podemos ser vencedores nós podemos ser bondosos nós podemos ser cheios de misericórdia nós podemos ser fiéis nós podemos todas as coisas em nome de Cristo Jesus nós podemos não nos corromper nós podemos ser santos como o Senhor é santo e o Senhor diz sejam santos como eu sou santo como é santo aquele que vos gerou nós podemos ser tudo o que o Senhor é em nome de Cristo Jesus o Senhor porque o Senhor nos ofereceu a vida do seu próprio filho e o Espírito dele habita em nós e testifica com nosso espírito que somos os seus filhos em nome de Cristo Jesus o Senhor amém e amém que o amor de Deus o Pai e o amor de Deus o Pai e o amor de Deus o Pai e a graça do seu filho e a comunhão do Espírito Santo Deus seja sobre todos hoje e sempre em todo lugar bom demais estar com vocês até amanhã se Deus quiser às 18 horas na nossa viração do dia tá bom forte abraço para todos fiquem em paz